Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês essa perfumaria maravilhosa que eu já vim aqui, eu sei que vocês amaram esse corredor todinho, todinho, todinho é de esmalte, ó, começa nesse balaio aqui da marca Belia, tá baratinho, ó, 2,25 e depois tem muito esmalte, eu já mostrei num vídeo pra vocês ó, tem decoração de Halloween, tem teia de aranha eu sei que vocês gostaram muito, pediram pra fazer mais vídeo, eu vou fazer né, com certeza mais vídeos em outras perfumarias mas como eu voltei aqui na gloss, eu resolvi mostrar pra vocês os acessórios assim, pra unhas, né, desde cola, pedraria, unha postiça aqui tem muita, muita variedade, ó, eu vou passar primeiro nesse corredor, tá pra mostrar pra vocês tudo que tem de acessório, assim pra manicure, pra unha, né, olha que bonita essas unhas, gente que linda essa cor, já prontinha, assim, ó pintadinha, só colar e, ah, tem esses mostruários também né, que é pra gente testar o esmalte, é bem legal também é, lixa tem tudo, mas eu quero mostrar pra vocês as pedrinhas, os cristais que tem aqui que é top top pra fazer decoração, eu tô viciada nisso, gente tenho gastado mais dinheiro com acessório ultimamente, quase do que com esmalte olha aqui que bonito, essas pinças, né, tudo pra você fazer a tua unha, alicate e tal mas, olha aqui, gente, que legal tem pra manicure, pra unha encapsulada e tem pra quem quer fazer a sua neo-arte também caviar ó, o caviarzinho aqui douradinho opa, minha unha aqui tá aqui também, essas pedrinhas coloridas, ó R$ 9,99, vem um monte de pedrinha olha esse, que lindo, gente dourado, muito lindo, né tem confete confetinhos, ó esflocadinhos R$ 12,99, vem várias cores nossa, esses dias eu gastei muito dinheiro eu comprei da última vez aqui, ó eu comprei esse aqui com dourado, prata vem estrelinha, vem luazinha olha essas pedrinhas, que lindo, gente ai, eu fico louca com isso, quero comprar tudo olha esse mas esse aqui é mais pra unha encapsulada, né não é o meu caso bichinho olha esse saquinho de pedra esse aqui é tentador, gente R$ 8,50, mas olha a qualidade disso aqui olha quanta pedra muita pedra, né tem esses também legal, né eu vi assim também na 25 de março ontem eu fui lá eu vi esses saquinhos de pedras também vem com mil pedras ó, R$ 1.440 peças legal, né, gente olha essas lantejolas aqui, ó eu comprei umas estrelinhas douradas da última vez que eu vim aqui olha que bonito esse aqui é roxinho olha esse aí eu comprei desses também, gente vou mostrar pra vocês tem que mostrar os meus em casa ó, só sobrou esse, hein no outro dia que eu vim tinha um monte de cor bonito, né agora eu vou mostrar pra vocês as películas que eu sei que vocês gostam muito de película olha aqui a sombra pra unha também olha, tem a própria pra unha que bacana tá vendo? olha só as películas quanto modelinho gente, aqui é a capital de São Paulo, tá essa glosa aqui fica no bairro da Caxeirinha propriamente no Largo do Japonês e aqui tem muita coisa, gente é incrível essa perfumaria, viu não tô ganhando nada não fazendo propaganda pra quem é daqui, né aproveita vou mostrar os esmaltes pra vocês, tá e aí começa, né a parte que vocês amam tanto os esmaltes da marca Priscila R$ 2,99 linha de tratamento legal, né também tem aqui a Ludurana Ludurana moda ai gente, eu amo esse esmalte aqui da coleção Cisnes ele tá decantado a base tá em cima mas ó quem não tem esse aqui vale a pena comprar olha o glitter dele é lindo, né ai, antes que vocês me perguntem gente, olha que esmalte maravilhoso que eu tô usando eu passei um azul escuro cremoso azul marinho qualquer azul marinho cremoso vale, tá e aí por cima eu passei duas camadas daquele esmalte de efeitos da Ana Rickman, sabe tem nomes de coisas do mar eu não lembro o nome dele eu sei que ele é um meio avermelhado a luz dele, sabe ó, Ludurana aqui a base no Tribomba famosa base nunca usei, gente mas ela é famosa, né deve ser boa mesmo esmalte loura aqui Dote que eu já mostrei no outro vídeo também ó Maria Pomposa é que hoje tá tranquilinho agora finalzinho né de expediente daqui a pouquinho a perfumaria fecha então tá tranquilinho pra filmar vou fazer com mais calma pra vocês, ó mostrando ai gente olha aqui os esmaltes novos eu já comprei essa coleção comprei aqui nessa perfumaria olha que lindo os esmaltes da coleção sob a luz do luar olha esse esmalte gente chama Chang esse aqui, ó ai que legal mostrar essa coleção pra vocês esse aqui é o holográfico não, ele não é o da coleção peraí que eu vou achar ele ai tem esse aqui ó o Orion Olo eu também comprei esse aqui, gente olha que lindo é novo esse olha eles lançaram flocado é lindo demais gente é lindo demais de perto muito lindo esse aqui é da coleção sob a luz do luar ah, esse é meu favorito é o Luna olha isso, gente é o meu favorito da coleção olha quanto efeito num esmalte só então, ai eles lançaram esse flocado, né que eu comprei comprei ele ontem esse flocadão e peguei esse daqui ontem lá na 25 eu achei ele agora chegou aqui, né que eu gosto de comprar aqui na Gloss e ai eu comprei esses aqui a coleção luz do luar eu comprei aqui que a Gloss saiu na frente ó Chang peraí que tem mais gente não, esse não é da coleção calma aí que eu vou encontrar esse aqui é esse é ó esse não não é eu tô fazendo confusão esse é esse aqui ó esse aqui é o Apollo creio que seja se eu estiver fazendo confusão gente eu tenho que mostrar os meus que eu tenho em casa que eles são da Sobelos do Luar nossa que esmalte lindo ah eu tenho ele parecia que ele era verde daqui olha que louca olha pra copa gente nossa Big Universe tem cores lindas olha isso gente olha esse verde esse amarelo que lindo né eu tenho esse amarelo da Big Universe vou fazer várias Nei White ó novo toque Cora cadê gente foi do esmalte da Copa quero achar os da Copa pra mostrar pra vocês de novo né porque eu mostrei da outra vez mas vamos de Copa né gente agora é Copa do Mundo Jelly Pop ai eu amo esses aqui eu tenho tudo tenho todos todos esses aqui esses aqui babado e glitteria é tudo de bom né luxo luxo tenho esses também gente amo essa coleção aqui Viva Ami Brilha ai que coisa linda tenho tudo ó Top Beauty amo esmalte da Top Beauty esse glitter é lindo eu não tenho ele mas acho ele muito lindo muito lindo olha aí gente que legal Top Beauty Impala ó gente olha a coleção nova da Juliana Paz gente tá um arraso pra olha eu sou pirada em glitter mas pra eu pirar em esmalte cremoso é porque é tudo de bom olha esse esse aqui eu comprei ontem esse azul eu comprei esse aqui também não a louca comprei o azul e o amarelo só que eu tô de olho tô de olho nele tô de olho nesse vermelho gente olha esse azul nossa esse da Juliana Paz Jesus que coleção é essa olha essas cores pra Copa eles já pensaram em tudo ó pensaram na Copa e pensaram no Natal né já pensaram pra frente é isso aí ó La Casa de Papel ai como eu amo esse dourado gente como esse dourado é a coisa mais linda do universo fala a verdade gente olha isso ó olha que absurdo amarelo demais também ó mais Impala né porque Impala tem um portfólio imenso Ana Rickman que sou suspeita pra falar eu amo os esmaltes da Ana Rickman e a Ana Rickman tem glitters e glitters lindos eu tenho toda essa coleção que é a coleção pássaros ai que luxo olha lá o Haskell o Haskell também lançou aqui ó ele lançou esse verde bonito hein ai quanto verde bonito agora com a Copa gente que tentação né só que ai Haskell tá bem salgadinho o preço olha o valor 8,99 Jesus Estúdio 35 tudo de bom ai como eu gosto estou de 35 tenho muita coisa esse daqui da coleção Love Patches então sou pirada e ó o preto dessa coleção que não tem aqui infelizmente mas o preto cobre em uma camada é fantástico o preto Black Dog que mais Nath olha aí o coleção Arraia da Nath Arraia da Nath olha que bonito cores bonitas né manicures de sucesso nossa esse glitter aqui é luxo também espetáculo deixa eu tirar ele do vidrinho senão vocês vão ver o olo dele ó ó o olo dele ó ó fala a verdade eu tenho esse também né claro não resisti tenho mil esmaltes como esses assim todos esses que lançam eu compro esse aqui eu sou apaixonada gente coleção das noivas eu tenho também esse aqui ó ele é grosso viu mas fica bonito fica parecendo encapsulada tem essa coleção que é muito linda olha isso aqui é lindo né gente claro que eu garanti o meu assim que lançou eu comprei esse esmalte tem as coleções de glitter tem os novos glitters da coleção ultra glitter ontem eu comprei um novo comprei duas cores novas aqui eu não sei se chegou vamos ver a ultra glitter tá aqui ó aí chegou é um rosa pink fluorescente esse eu não comprei mas ele é muito bonito ó eu comprei um azul metálico que não tem aqui e um vermelho que é muito diferente aí eu comprei esse aqui ó esse olha essa cor gente olha que luxo isso aqui também super combina com Halloween ó o Halloween e eu tô já com a minha unha de Halloween né tá assim ó e eu vou mandar uns morceguinhos em cima dessa unha aqui que vai ficar show fazer umas nail art da vida né porque Halloween vale né tá valendo coleção colorama gel ó tem alguns desses esmaltes risqué aí pra finalizar tem a Anitta Anitta a coleção da Copa que eu mostrei correndo olha gente coleção nova ao verão essa eu não conhecia olha que bonito olha esse daqui olha gente e a coleção da Copa tá do lado ó tá vendo coleções novas olha esse ao verão gente olha essa cor que luxo olha descobrindo junto com vocês aqui hein olha isso luxo puro olha esse verde ai já tô louca já quero levar louca olha esse verde que lindo gente a Anitta arrasa né nas cores eles conseguem arrasar deixar a gente louca pra comprar olha muito bonito e aí o belia que eu mostrei pra vocês que é o começo das vitrines aqui e é isso gente fechou acho que vocês gostaram né então se vocês gostaram comentem aí que eu vou continuar fazendo vídeos em outras perfumarias pra vocês tá bom super beijo se inscreva no meu canal ative o sininho pras notificações dê aquela força aí deixa seu like um beijão e um feliz Halloween pra vocês vuuu vuuu